Para o canal, dessa vez trazendo pra você tão esperado o carro ser baixado no Brasil Uma nova versão, a versão 0.3 Desenvolvida aí do meu amigo Johnny Bravo Essa grande atuação que demorou mais pra chegar, mas chegou Essa nova versão foi adicionada a mais 5 novos veículos Tem um efeito muito da hora nos reflexos do jogo Também tem uma grande otimização no game O mapa do jogo foi totalmente modificado E uma nova física mais realista pros carros Então hoje vou apresentar pra vocês o CRB Então a gente tem um menu aqui que é todo interativo Tem aqui outros games também que você pode fazer o download Tem aqui em breve o modo história, vai vendo cara Tem algumas informações aqui, tem o grupo do Facebook Tem o canal do desenvolvedor que os links vão estar tudo aqui na descrição Tá o download pelo Mega, tá pelo Mediafire e tá até mesmo pelo Dropbox Porém tem um Adfly ali, você espera 5 segundos Fecha a propaganda e se abrir algum outro anúncio do tipo Volta para o download e fecha novamente Que vai pelo Mega ou pelo Mediafire e o download aí pra vocês Então temos algumas informações aqui Beleza, vamos dar o play aqui no jogo A gente clica ali no Go Em cima do play é só clicar uma vez O processo de carregamento pode demorar um pouco Então é só esperar aqui, já estamos aí no 6% 89% E é bem rápido mesmo o carregamento Aqui é um sistema de concessionário do jogo Bem no estilo do Corrida Livre que eu curti bastante Tem o famoso Uno 4 Portas, né? Aqui bem quadradão Tem aqui o famoso Palio Tem o Gol GTI, o Gol Quadrado Tem o Gol G5 que é o novo Gol Tem a Saveiro Cross também Tem o famoso Civic, o Corsair aqui, o Corsa Não está disponível no momento ainda pra vocês Ele também que a gente clica e não dá certo Beleza? E tem aqui as motos do jogo Tinha aquela XJ6, porém foi removida Que é a Hornet Tem a Hornet aqui disponível Mas vamos estar pegando um carro Vamos pegar um carro aqui Se eu não me engano se eu clicar em motos E vir para os carros não vai dar Eu tenho que voltar Então vamos estar testando a famosa Hornet aqui no jogo E se liga, o som já está bem alto E uma coisa bacana que eu vou dar ideia pra vocês É ir nas configurações e arrumar algumas opções que tem Se o jogo ficar mais pesado Você modifica alguma coisa Modifica o gráfico, algo do tipo Beleza? Então agora a gente vai estar saindo aqui Vamos dar um rolé de Horneteira Lembrando, tem outras câmeras Tem a câmera aqui do lado Tem a primeira pessoa aqui, ó Que o painel da moto ainda não está animado Nem o retrovisor Mas tem como empinar a moto aqui Se liga, minha nossa senhora Então esse aqui é o mapa, rapaziada, ó Tem algumas quebra-molas aqui Tem uma pracinha aqui no meio Aquele mapa que estava no jogo Ele foi totalmente modificado Porém agora eu vou estar pegando um carro Vamos lá voltar e pegar um carro Vamos pegar a Saveiro Cross Que é bem bacana mesmo Ficou muito sensacional os carros que tem no jogo E também funciona a oficina Muita gente vai perguntar Onde eu... Dá pra passar? Acho que não dá pra passar por cima dessa pracinha Ainda não, cara Que eu fui rampar por ali Eu caí num limbo infinito Tem algumas lombadas aqui, né E se eu não me engano tem a opção Aparece só nos carros mesmo A opção aí de configurações gráficas aqui do jogo Mas tem como fazer o famoso corte de giro Aqui, ó Ou não tá funcionando? Aqui tem como dar uma rampada Mas a Pipi Nakamoto Que é bem bacana Agora eu vou estar pegando um carro pra vocês Mostrar pra vocês como que é o carro aqui do jogo Então galera, já peguei aqui a Saveiro Cross E olha só como que ela tá Original 100% Bem original mesmo E aqui em cima agora tem a opção do pause, né Vamos aqui em configuração Você pode ativar aqui a sombra Tem aqui o sistema de distância de renderização Tem os gráficos do jogo que você pode modificar Por aqui Se tiver mais pesado Quiser deixar melhor Se tá de boa você pode arrumar por aqui Vamos dar um voltar aqui Vamos dar um resumo Então aqui eu vou dar uma Vou desabilitar essa sombra aqui Que ficou tudo pixelado Desabilitei ela aqui Aí ficou mais da hora assim do que antes Pelo menos é o que eu achei Podemos dar uma olhadinha aqui No ativar aqui Podemos voltar um pouquinho Voltar, vamos ver, ó Já ficou bem melhor, né Só um ajustezinho que ficou muito bacana Então a gente tem aqui a câmera Que a gente consegue movimentar Eu não curti tanto Que o clique em algumas coisas Ela se movimenta automaticamente Porém tem essa câmera aqui Que eu achei bem bacana Que é meio que uma câmera Semanatográfica, né A gente pode estar parando E fazendo umas filmagens Peraí, trancou o carro aqui No quebra-molas, velho É muito... Até mesmo o carro estando alto Ele trancou Porque o quebra-molas ali Tá absurdo Então a gente vai chegar aqui Na área de modificação do carro A gente pode estar pegando E colocar a pintura Modificar a pintura do carro Modificar as rodas do veículo A gente consegue estar fazendo Várias coisas aqui No carro se baixar do Brasil Vamos estar chegando aqui Na oficina Que ela ficou bem apertada Aqui pra estar manobrando Tem que ter um cuidado aqui, ó Vamos voltar agora aqui Vamos dar rézinha aqui, ó Vamos dar ré Então, galera Já estou aqui na oficina E o bacana agora É as rodas mesmo A gente tem o Aranos Tem a roda BBS, né E essas rodas Aranos Combina muito mesmo Pro carro Uno Fica muito bonita mesmo Tem esse aqui Que parece bem bacana também Tem a BBS E tem algumas coisas aqui As estoques Vamos não sair aqui E vamos na suspensão do carro Tem aqui a parte da frente E tem aqui a parte de trás Vamos deixar como no chão Essa verona E também a gente pode mudar a cor Se você quiser botar uma cor vermelha Branco, preto, azul Você pode aqui na frente São duas oficinas Que tem nessa nova versão Então vamos dar um sair aqui Vamos dar rézinha devagar Deixar o carro um pouquinho correr Porque o carro está muito potente A física parece que foi modificada E o carro está com um motor Tipo, absurdo, cara E a música aqui Vou mostrar pra vocês Como que está funcionando O sistema de som automotivo Aqui no jogo A galera curte Colocar as músicas que tem aí Olha só como que ficou bonita A nossa saverona cross Aqui a saverosa Então a gente tem uma opção Aqui embaixo Que é uma setinha Tem aqui um reload E tem aqui o som Que a gente abre o som automotivo Aqui do carro A gente abriu E uma coisa bem legal Se a gente clicar nessa última opção Tem o play aqui E também agora Não tem aquela opção De música pré-programadas Dentro do jogo A gente clica em procurar Dentro do dispositivo Ele vai procurar alguma música Que eu tiver em meu celular Porém eu não tenho nenhuma aqui Deixa eu dar um voltar Beleza Ele vai ficar procurando Até encontrar algum arquivo De música Se você tiver alguma música As músicas que você curte Você pode reproduzir Aqui dentro do jogo Então vamos dar um saída aqui Vamos fechar aqui Beleza Fechei E vamos estar saindo aqui Com essa saverona Que ficou muito top Olha só essa câmera aqui Se a gente quiser fazer Alguma gravação Olha lá Ela ficou muito potente mesmo Aqui na frente mano Tem um açougue aqui Um mercadinho E vamos dar uma saída aqui Bacana demais Vamos estar pegando agora Algum outro tipo de carro Algum outro carro Podemos pegar aquele Uno Que eu achei bem bacana E modificar ele Primeiro vamos dar uma olhadinha Aqui ó Nessa oficina Vamos entrar de ré Porque aqui A gente tem experiência No volante Vamos dar ré aqui ó Pera aí Vamos dar rézinha certinho Dar ré O carro não está engatando Dar ré por que cara Tem o freio de mão aqui Aí agora engatou a ré Demorou bastante né O carro é novo E já está com problema no câmbio Vamos dar uma subida aqui ó Vamos dar rézinha a mais Sobe pelo jeito Não vai subir Porque está muito Mas muito baixo A criança aqui cara Está muito baixo mesmo Não está nem subindo aqui Caraca Vamos pegar agora um Uno Para ver como que a gente Vai deixar ele modificado Então daqui a pouco eu volto Então rapaziada Já cheguei novamente Aqui na concessionária E o bacana Que em breve vai ter o modo história Então vai ter missões Para a gente trabalhar Dentro do jogo E comprar nossos carros Podem comer uma beta Está gratuita Está dizendo ali no cantinho Então tem vários carros aqui Tem esse novo Gol Que estava naquela versão light Tem o famoso Gol Quadrat Que foi o primeiro carro Que vem nessa versão Porém eu estou esperando Aquele Gol Bolinha Um dos primeiros Gol Que vem nas primeiras versões Do jogo Que era top Aquele Golzeiro Então vamos estar pegando Esse Uno aqui E vamos dar um comprar nele E ele vem tipo como Muito alto Isso aqui é para subir Fazer off-road De tão alto Que está a suspensão Desse Uno Então a gente já vai fazer uma coisa Mesmo estando sem som Funcional Mas na edição eu coloco Vamos abrir aqui O porta-mas para vocês Deixa eu botar aqui ó Vamos abrir o porta-malas E olha só o paredão de som É o mesmo que tinha Naquele Gol Bolinha Que tinha naquelas versões Antigas do jogo Então vamos sair aqui Da concessionária E bora partir Para a oficina de modificações Então galera Já cheguei aqui na oficina Vamos deixar já baixinho Aqui o Nera E depois vamos colocar Alguma cor Meio que de ouro Um amarelo Que combina bastante Não vamos deixar o branco ali Mas sim vamos colocar aqui A BBS Que combina muito Com o Zara E do Nera Vamos dar um sair aqui Que já está pronto Nosso carro É VaptVoop Bem rapideira Galera o jogo Parou de funcionar do nada E está com alguns pequenos problemas Por ser beta Mas então galera O download está aqui na descrição Se gostou do vídeo Não se esqueça Deixando o seu gostei Você que é novo aqui no canal Se inscreva Vem novos seus dias E tchau E tchau E tchau